Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos sacerdotes da Arquideossese de Aracaju, neste dia 12 estaremos iniciando a Semana da Solidariedade, a pedido do Santo Padre, o Papa Francisco, encerrando no dia 19 o Dia dos Pobres. Então vocês são convidados em suas paróquias a sensibilizar seus fiéis para que mergulhemos nesta semana, olhando cada vez mais a realidade de tantos pobres dos nossos dias da nossa sociedade. Então vocês são convidados a fazerem algum gesto concreto e queremos sugerir que durante toda esta semana sejam sensibilizadas nossas comunidades e no próximo domingo que possamos fazer um gesto concreto, levando alimentos para a igreja e assim fazendo com que chegue também aos mais pobres das nossas comunidades paróquiais. Façam essa arrecadação e vivam este gesto concreto, assim vendo em cada irmão pobre o próprio Cristo, eu estava com fome e tu me deste de comer. Tchau, 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 tchau.